Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui de volta com mais um vídeo aqui do canal do Produzendo Sabor e como vocês viram no título, eu vim falar aqui sobre o futuro do canal. Já faz um tempo que eu venho pensando sobre isso, né? Sobre o compromisso de estar aqui e não é muito fácil estar aqui, principalmente gravando vídeos de receitas, né? Porque tem todos os bastidores, muitas coisas que a gente tem que fazer, preparar, editar, né? Demoram muitos dias pra fazer. E eu andei muito reflexiva sobre o propósito daquilo que eu estava fazendo. Se eu estava fazendo aquilo somente pra ter seguidores e de certa forma também ter algum rendimento financeiro. Ou se aquilo ali não estava assim, de certa forma, algo meio vazio, sem sentido, sem propósito. E analisando como o mundo tem ficado hoje em dia, eu comecei a pensar se aquilo ali realmente estava alinhado com aquilo que Deus tinha pra minha vida. Se eu, de alguma forma, estava passando alguma mensagem, algo positivo pras pessoas. Eu sei que tem muita gente aí que tem canal de várias coisas e não quer dizer, né? Que a pessoa não está passando uma mensagem positiva, mas eu falo sobre o propósito que Deus tem pra vida de cada um. E aqui na Bíblia, em Provérbios 3, 6, na linguagem NVT, ele fala assim, Busque o Senhor, busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Em outro versículo aqui também, que é em Colossenses 3, que fala assim, Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E foi baseado nessas reflexões que já estavam um tempo, né? Meu coração estava começando a se esfriar, assim, pra aquilo que eu estava fazendo no canal. E aí eu comecei a pedir a Deus se eu devia me apresentar, se eu devia acabar com o canal, se eu devia fazer outra coisa. Porque, ao mesmo tempo, eu gosto muito de cozinhar, gosto muito disso que eu faço. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava que tivesse um sentido também, ali, algo, um propósito pra aquilo. Né? E aí, foi que eu decidi que o canal não ia se chamar mais para o Zinho Sabor, e que a gente não iria só se dedicar mais a receitas. Vão ter receitas, assim, no canal, mas vão ter outros conteúdos. Aqui também eu quero falar um pouco da palavra de Deus, um pouco do estilo de vida, daquilo que Deus for me orientando, daquilo que eu achar legal também, sabe? E eu tenho buscado muito ter uma vida mais leve. Eu acho que nós precisamos muito de leveza, de paz na nossa alma, né? E eu quero trazer um pouco disso, né? Nesse caminho que Deus está me conduzindo, isso que eu estou buscando mudar dentro de mim. E fazer, de certa forma, uma ligação, né? Do alimento do corpo, né? Do físico. E o alimento também do nosso espírito. E eu lembro que um amigo meu, uma vez, falou pra mim, assim, quando eu estava ainda gravando vídeos, escrevendo artigos, Prova o Amor Sem Deus, que é um outro canal que eu tinha, um site que eu ainda tenho, mas que não está atualizado. E que lá eu falava muitas coisas, principalmente relacionamentos, cristão, falamos da Bíblia. Também trazia algumas palavras, né? E ele falou assim, nossa, tu está fazendo todas essas coisas, está dentro e não mais. E eu aqui estou sem fazer nada e tal. E esse amigo, hoje em dia, não está mais aqui com a gente, né? E isso me levou a pensar, né? Que o que eu estou fazendo, né? Realmente aqui pra Deus. Aquilo que ele tem, né, colocado nas minhas mãos. É como esse versículo fala aqui. Busque a vontade de Deus em tudo que você fizer e ele vai lhe mostrar o caminho. E é isso que eu estou buscando aqui, né? Então, eu acho que é isso que eu queria falar aqui no canal. Então, vocês vão acompanhar aqui uma nova fase do canal comigo. Possivelmente eu vou estar aparecendo mais, né? Mas assim, eu prometo que eu vou estar aqui toda semana, que eu vou estar aqui toda aula. Eu vou ver sua saúde, de acordo com aquilo que Deus quer que eu faça, que eu trago pra aqui. Porque o meu objetivo agora é fazer isso. É o que ele quiser que eu faça aqui nesse canal. E eu espero que você goste dos conteúdos aqui. E também nos sigam lá nas redes sociais. Possivelmente também eu vou mudar lá o nome lá nas redes sociais. E eu vou colocar aqui pra vocês, né? Eu vou deixar aqui pra vocês também já o novo nome, né? Que vai estar nas redes sociais. Então, esse canal aqui agora vai levar o meu nome, né? Possivelmente vai ser Manu Camargo, né? Vai estar já aqui tudo atualizado pra vocês. Eu tô gravando esse vídeo, eu ainda não atualizei nada, mas quando eu postar já vai estar tudo atualizado, tá? E vai ser isso. Espero que vocês gostem de estar comigo, de acompanhar. Se vocês quiserem também estar mandando dicas, né? Comentando e tudo mais. Então, que o Senhor possa abençoar vocês. Posso inspirar vocês. E tudo que vocês fizerem, busque a vontade de Deus, porque Ele vai mostrar o caminho. Fica às vezes o demor, assim. Pra gente conseguir compreender, a gente passa por vários caminhos, vários lugares. E até que uma hora a gente chega ali, a gente se sente a raiva, a gente se sente a confirmação. Em outra oportunidade, a gente pode estar falando mais sobre isso, tá certo? Então, fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.